Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a DramaQuestion, bem-vindos a mais um vídeo de Coffs Dragons E hoje, no caso ontem à noite, aconteceu o reset da temporada para a temporada 2 aqui do Coffs Dragons A continha nova, mas só consegui entrar na continha hoje Vamos dar uma olhada aqui nas coisas que aconteceram com a conta Porque eu sei que vocês sempre ficam na dúvida Começando com o que eu acho que é a maior preocupação de vocês, que são os comandantes A gente teve essa alteração, algumas atualizações atrás Onde os comandantes não voltam mais para o nível 1, eles ficam no nível 30 E você ganha algumas estrelas extras para poder adicionar no seu comandante Que vão dar buffs bônus para eles Os épicos ficam com 5 estrelas e os lendários podem ter até 6 estrelas a partir da segunda temporada Se você abriu as habilidades do seu comandante, aí ele vai já estar com elas abertas Só que você vai ter que subir o comandante até o nível 40 para poder pegar a expertise Só que, como eu falei para vocês naquele outro vídeo, todos os seus livros de XP não existem mais Com relação à árvore de talentos, ele vai te dar a opção de redefinir Ou seja, você vai ter que setar novamente os talentos dos seus comandantes Ou arquivar, ou seja, pegar os talentos que você já tinha colocado na temporada anterior E reutilizar para essa temporada Eu vou redefinir o do Valdir, porque vocês sabem que eu fiz uma árvore bem aleatória para ele na temporada passada Nessa temporada eu pretendo fazer a árvore certinha Então eu vou fazer até aqui que eu já sei qual que é E aí, para as próximas habilidades, eu vou olhar lá no site do canal que tem a árvore certinha dele E pretendo fazer isso para todos os comandantes, uma árvore bonitinha certinha para eles Então eu não vou fazer isso agora Uma outra alteração que a gente teve nas últimas atualizações São os artefatos, eles não resetam mais nem o porcano Tudo fica exatamente como já estava na temporada anterior Recursos, aceleradores, buffs, nada disso é alterado A única coisa que a gente perde são o prestígio que você tinha E os livros de XP que estivessem aqui E porventura, se você deixou algum PC guardado também Veja que eu não tenho garrafinhas de PC aqui nessa conta mais Beleza Com relação à nova temporada Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Ele é um mapa diferente e ele tem névoa Deixa eu ver se eu consigo explorar aqui Eu sempre gosto de tipo, quando eu vou explorar névoa Explorar assim perto de lago sabe Explorar bem distante Porque daí o batedor já vai abrindo o caminho no mapa Já fica mais fácil, entendeu A exploração você gasta menos tempo explorando E esse mapa ele é bem diferente do anterior Porque ele não é um mapa que a gente vai em direção ao centro E sim um mapa que a gente vai em direção pra cima né A última zona, se eu não me engano, é essa daqui em cima Então a gente vai pouco a pouco galgando espaço e subindo Essa zona aqui que ainda tá encoberta Que é pequenininha aqui É onde vai ficar a ruína dos anões Onde vai ter a luta Já tem vídeo sobre ela Já tá até pra ver aqui o anãozinho aqui No canal Mas quando a gente for lutar novamente a gente chega lá As políticas Deixa eu curar aqui minhas tropinhas As políticas também resetaram Então a gente vai ter que evoluir tudo novamente Vou ter que pegar prestígio Eita aqui Não, tudo bem Acho que com 3 marchas a gente consegue Algumas alterações também que tiveram É que também os Que antigamente né Bem antigamente Pra quem é da época do No início do jogo mesmo Quando passava pra temporada seguinte Os pontos de recurso também Ficavam de nível menor Mas agora não Agora os pontos de recurso continuam os mesmos E na realidade você tem até acesso A pontos de recurso maiores Ao decorrer da temporada né Tem até o 8 agora aqui E os pets também Quanto? Deixa eu dar uma olhada aqui Não Os patrulheiros só estão indo até o 26 Por enquanto Mas pode ser que eles Expandam mais com Ó Como tem o correr da temporada Vai ter expansão sim De patrulhas bárbaras E aí Patrulhas bárbaras De De obscuros E aí a gente vai ter acesso A obscuros de nível maior Aqui nós temos também Um novo pacote Estacional né As novas Vai evoluindo os bagulhos aqui Cleópatra Maria Então tipo Vamos ver se no fim dessa temporada Eu consigo comprar também Esse pacote E aqui no baúzinho A gente vai ter Uma nova skin A gente tem a Da mesma da temporada passada Mas a gente vai ter também Essa daqui Que é de ataque da artilharia Na segunda temporada Minha gata tá me mordendo Por que você tá me mordendo Cleópatra Maria Eu não Não tô fazendo nada com você Para de fazer o melhor Agora eu já tenho O prestígio Pra poder Fazer a primeira A primeira política Deixa eu colocar Essas tropinhas Pra colet... Pra... Pra... Pra irem né Porque eu tenho certeza Que quem tem O toque das coisas Para Cleópatra Maria Ó Você tá Você tá movendo a câmera Para Beleza Já tá aqui Brigando comigo Porque eu ainda Não coletei as tropas Por que que você Tá me mordendo O que que eu fiz Não fiz nada Pra você Eu tô aqui Só gravando Um videozinho Fica tranquila Fica de boa Tô só evoluindo a política Você não gosta De eu evoluir A política Aqui da cidade É isso Beleza Deixa eu colocar aqui Pra treinar Minhas tropinhas Eu tô... Não tô fazendo nada Cleó Fica tranquila Fica de boa Fica de boa Deixa eu ver aqui Ah tá O evento de ano novo Chinês né A gente vai ter que fazer Videozinho sobre isso também Provavelmente já saiu O videozinho do ano novo Chinês Antes desse daqui Então vocês... Ah a roda do destino Realmente Tem a roda do destino É... Eu sempre compro Esse daqui Mas agora eu tô bem na dúvida Porque a gente tem também Aqui o... Não tem compêndio de artefatos? Ah a recompensa A minha recompensa Temprada passada E aí eu vou ter O compêndio de artefatos Provavelmente eu vou fazer Um video só abrindo O compêndio Mas aí Pra eu abrir 20 vezes O compêndio Eu teria que ter 30 mil gemas Eu só vou conseguir Abrir 10 Ah tudo bem Eu gasto 10 aqui E 3 mil gemas aqui Na roda da... Do destino Que aí eu compro 10 girosinhos E vai que eu consigo Um comandante Se eu não conseguir Mas pelo menos Um acelerador De 5 horas Esse daqui não compensa Já falei pra vocês Algumas vezes Não compensa Gastar nesse Nesse evento aqui Porque é... Você continua tendo Grande possibilidade De conseguir artefatos Aqui que é onde Ó é 63% Desse daqui E 23% Ou seja Mais de 85% Da sua chance De pegar isso aqui Pra pegar um artefato Épico Ou lendário Você tem 15% Menos de 15% De chance De pegar um Épico Ou lendário Aqui Então você vai gastar Um monte de gema E provavelmente Não vai pegar nada De útil aqui Então se você tem Que escolher Entre ali E o compêndio De artefatos Vai no compêndio De artefatos Porque o compêndio De artefato Só tem lendário E épico É só lendário E épico Gente Ó Então vale muito Mais a pena Do que aquele lá Se você é um Free to play Lois Pender Né Deixa eu ver O que é mais Trilha dragão Você consegue Ter alguns níveis extras Eu não terminei Nem da temporada passada Mas eles adicionaram Níveis Eles não resetam Mais a trilha dragão Você tem níveis extras Cadê os níveis extras Acho que eu vou ter Que terminar isso aqui Primeiro Para depois ver os níveis extras Mas tem Confia Temos comandantes novos Né Vocês viram lá Na roda Né Que você vai ter acesso A Fregar e o Syndrom Que são de artilharia E ao Forondil E ao Theodoro Que são de cavalaria Né Dois novos voadores E dois comandantes Guarnição e agrupamento Aí pra você Ah Deixa eu ver Se estou esquecendo De mais alguma coisa Aqui De importante Do reset da temporada Aqui As recompensas Né Você tem acesso A uma dessas recompensas No caso Eu Como Só fiquei com magma Eu posso pegar Um desses aqui Recomendo que pegue O O talento de pet Né Que é Algo extremamente caro E difícil de você conseguir Um talento de três estrelas Acho que seria Interessante fazer uma review Só sobre esses talentos Pra vocês Né Pra falar Pra qual que é Qual pet é o melhor Cada um desses Farei isso Podem aguardar Pela próxima semana Um vídeo sobre isso Eu não toquei em você Cleófotra Maria Aqui também Teremos Aqui 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 Você pode usar Pra pegar as coisas Aqui Eu sempre pego Esse emblema de ascensão lendário E depois Eu geralmente pego PC Pra poder Porque o O prestígio a gente consegue De outras formas Se você usar o PC Pra pegar prestígio Você já Você já tá no lucro Entendeu Acho que vale muito mais a pena Tipo Você pega Aqui 500 de PC Você já 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 conseguiu 5 mil de prestígio Já Já tá ótimo Ah Eu acho que é isso Gente Vou fazer o videozinho Só revisando As habilidades Ali dos pets Pra indicar pra vocês Qual é melhor Pra cada um E também Fiquei devendo Aqui do ano novo chinês Mas que a gente vai Já vai ter saído Pra vocês Antes desse mesmo E aqui Do Abrindo com pente de artefatos Pra vocês também Então Aguardem aí Sendo os próximos capítulos Aqui no canal Um beijão pra vocês E até mais